Olá meus amores, hoje vou trazer uma receitinha que tem muita gente me pedindo há muito tempo já fizeram várias vezes essa pergunta nos comentários o que você coloca na sua mão que não tem nenhuma mancha e geralmente uma pessoa após 50 anos, ainda mais a minha cor assim bem clarinha fica cheio de pintinhas, então várias pessoas e a última deve ter uns 15 dias, escreveu nos comentários você que gosta de ler comentários, você vai achar várias pessoas perguntando o que você faz na sua mão que não tem nenhuma pintinha, nenhuma mancha fala pra gente, então hoje eu vim trazer pra você o meu segredo é um segredinho antigo, velho, mas que eu faço sempre e minha mãe fazia com a gente desde criança, ela também usava então vou passar pra vocês hoje essa fórmula, facílimo você só vai precisar de salsa, só isso, salsinha esse tempero que você compra com cebolinha nas feias no mercado mas só que você vai usar só a salsinha, a cebolinha não, tá bom? olha, você pode fazer assim, a moda antiga com o soquete, tá bom? é facílimo de fazer e pode fazer assim também com o extrator de suco, tá bom? não importa, lá em casa a gente fazia assim agora eu vou fazer do seu jeito que de repente você tem em casa assim é muito mais fácil, claro, eu vou trazer a câmera aqui pra pertinho pra você ver como é que faz, é muito simples, é muito fácil de fazer e vou te falar também como você vai usar, é claro colocando bem perto da câmera pra você ver eu só tenho essa pintinha que eu nasci com ela, tá vendo? e eu vou fazer em fevereiro, 56 anos todas as duas geralmente as pessoas têm cheia de pintinhas como eu sempre bebi o suco e também o uso da maneira que eu vou te mostrar agora vou te falar como é que eu faço tá bom? faça umas duas, três vezes na semana não faça todo dia não tem semana que eu até esqueço então vamos à receita o modo mais fácil é esse aqui você não precisa tirar nem os talos, tá? é só você colocar dentro do extrator você vai precisar do suco da salsinha eu vou te mostrar como eu faço pra usar e pra quantos dias você pode guardar, tá? não tem que fazer todo dia não viu? um pouquinho só como já saiu vou colocar mais aqui é rapidinho a gente faz isso só no suquete mesmo eu chamo aqui de soquete não sei como vocês chamam tem que parar porque senão vai voar em cima de você vou fazer mais porque eu vou aproveitar e vou guardar esse suco tanto você vai usar pra passar na mão como pode usar pra tomar uma colher no dia ou colocar na água e beber como a gente bebe aí pra poder emagrecer pra outras coisas é ótimo pra limpeza da pele porque aí não vai limpar só as mãos vai limpar seu corpo todo onde tiver manchas vai desaparecer deixa eu parar de pingar agora eu vou colocar uma vasilha porque vai continuar pingando é o suco puro da salsa, tá? você vai precisar de um vidrinho de gotas pode ser um vidrinho vazio de pirona na vasilha é só você lavar e colocar pra secar vou usar um funil porque olha o tamanho do buraco dele aqui mesmo assim ainda usa entornar um pouco agora é só você colocar a tampa você vai guardar dentro da geladeira tá vendo aqui? aí você pode fazer todos os dias se você quiser deixa eu chegar isso aqui pra lá pra tirar um pouco da sua visão você pode fazer isso todo dia se você quiser ou fazer duas vezes na semana como eu não tenho eu faço, tá vendo? não precisa usar algodão nem nada só pra você fazer isso aqui eu acho que vai se lavando mesmo as mãos é fácil de fazer você pode botar na mão toda pode passar na mão toda, tá? não tem problema nenhum não aí pode passar no rosto também você não pode colocar perto dos olhos, tá gente? nas olheiras não porque vai entrar no olho só se você fizer com muito cuidado pra não entrar no olho tá? aí você deixa passar uma hora mais ou menos você lava a mão, tá bom? fácil de fazer ou se você não tiver o extrator você vai falar não vou fazer esse efeito não vou poder fazer faz sim a moda antiga é só fazer isso aqui eu tô na vasilha de vidro mas isso aqui não quebra fácil se você quiser bater no lixador você pode até bater mas aqui você pode fazer até assim se quiser sem problema nenhum fica até mais forte, tá vendo? tem que ser uma hora que você não vai sair mas pode ver que já tinha até secado e eu não sequei secou naturalmente e o cheiro fica o cheirinho da salsinha mas também fica por uns 20 minutos você pôr não fica mais não então você pode fazer assim como você pode espremer isso aqui agora é só espremer aí se você quiser separar o caldinho pode botar no vidrinho normalmente só que você espremer e colocar dentro num paninho você pode coar num paninho numa peneirinha qualquer lugar que você quiser deixa eu mostrar aqui pra você essa é a vantagem de ter criado na roça a gente aprende as coisas, né? você pode fazer tanto numa peneirinha como num quadrozinho branquinho que compra um quadro esse de coar café também serve pode espremer é mais fácil, tá vendo? sai fácil é só você socar um pouco a gente fazia assim como eu tô te falando passava até com as folhas mesmo até quando a gente caía machucava ficava aquelas manchas escuras então a minha mãe mandava passar por cima pra não ficar portanto eu tava olhando porque eu caía muito quando eu era pequenininha porque eu nasci com problema quem já viu meu vídeo esse aqui é o que eu falo como eu nasci então eu caía muito então minha mãe passava na pele a gente pra não ficar com marca com mancha você vai ficar com a perna toda cheia de mancha preta eu via caindo tá vendo? pode ser assim ou pode ser só o líquido tanto faz uma ou duas vezes ao dia você tem muito aí depois quando você tiver menos aí você pode passar uma vez assim por semana ou duas vezes por semana vai depender do estado das suas mãos tá bom? ou de qualquer lugar do corpo que você quiser colocar todos os dias agora deixa só limpar minhas mãos e já volto olha eu aconselho você tanto passar nas mãos você que tem muito tem gente que tem muito passar nas mãos duas, três vezes na semana que se você tem muito e tomar uma vez ao dia coloca uma colher desse sumo dentro de um copo com água e pega ou coloca a cura e coloca água por cima tanto faz faz isso todo dia uma colher desse sumo vai limpar todas as manchas que você tiver no seu corpo pode ser cicatrizes de manchas de machucado manchas de melasma seja o que for vai clarear se tiver muito escuro com certeza vai começar a clarear você vai perceber então guarda no vidrinho tanto faz pode ser em qualquer vidrinho que você tiver tá bom? eu coloquei nesse que sempre eu tenho guardado e guarde dentro da geladeira você pode guardar na geladeira até uma semana tá bom? não deixe passar muito tempo não, não é bom o máximo uma semana agora se você quiser fazer todos os dias fazer um pouquinho assim ó melhor ainda o resultado é muito mais rápido tá bom? a gente fazia todo dia socava e passava assim igual eu fiz pra você ver ficava com as polinhas a gente nem ligava ficava ali uma hora fazia isso uma, duas vezes na semana três vezes na semana então depende do estado e quando era machucado e a gente caia a gente colocava a salsinha espremida com sumo e deixava ali às vezes colocava até ataduras pra segurar a salsinha pra ficar em cima pra clarear pra não ficar cicatriz coisa de roça tá aí então a minha dica de hoje pra você sumo de salsinha duas vezes ou três vezes na semana e se tiver muito pode passar todos os dias até duas vezes ao dia sem problema nenhum não tem nenhum contra indicação você pode usar quantas vezes você quiser vai depender da sua necessidade tá bom? você vai perceber que vai clareando pouco a pouco este é o meu segredo pra você fiquem com Deus beijos tchau tchau tchau